Aproveitando esse sinalzinho de tarde, a gente está fazendo a caminhada, eu e minha assistente Nalda Clara, para apresentarmos o programa Eclipse, edição 78. E agora você vai ficar sabendo das novidades que rolaram essa semana, que é o nosso Eclipse Celebrities. Confira aí! Agora vamos saber as notícias quentíssimas sobre as celebridades dessa semana. O cantor Pitbull fará show no Carnaval de Salvador e o evento será exibido ao vivo pela internet. A presença do artista no Camarote de Salvador foi confirmada. O rapper e cantor Pitbull fará um show exclusivo no Carnaval Brasileiro, no Camarote de Salvador, em parceria com a marca AXE. O evento que acontecerá na madrugada do dia 21 para o dia 22 de fevereiro, a partir de uma da manhã, será transmitido ao vivo para o mundo todo pela VEVO no site www.pitbulllive.vievio.com. O show ainda será reexibido no mesmo horário do dia seguinte e depois estará disponível pelo canal normal da VEVO no YouTube. Além disso, o site www.vievio.com também será liberado para o Brasil para a transmissão do show do Pitbull que legal. Recentemente, o rapper de On The Floor confessou em uma coletiva de imprensa antes que o seu show em Manaus que pretende fazer uma parceria com o Inverde Sangalo. E também há rumores de que Pitbull participará do trio elétrico da brasileira. E a Rihanna não para de aprontar. A cantora postou uma foto no Twitter na qual aparece mostrando suas tatuagens cor-de-rosa inspiradas naquela que Rapid Tupac trazia na barriga. O cantor morreu em 1996 depois de ter sido atingido por 4 tiros disparados de um veículo em movimento. O Tongue Life foi um movimento social criado por Tupac que pretendia diminuir a violência nos guetos e bairros pobres dos Estados Unidos. Estas não são as primeiras tatuagens de Rihanna. A cantora tem estrelas no pescoço, outra estrela na orelha, uma pequena arma na lateral do tórax e a frase Nunca um fracasso, sempre uma lição no peito. Rihanna tornou-se a artista feminina mais vista no YouTube. A cantora ultrapassou a marca de 2 bilhões de visualizações no site, ultrapassando a Lady Gaga graças ao vídeo We Found Love. E o Justin Bieber está trabalhando com o Tiberlady. O Bieber está escolhendo grandes parcerias para o seu próximo álbum. Ele revelou pela sua conta no Twitter, Nessa semana que está trabalhando com o produtor e músico Tiberlady em estúdio. Atualmente o cantor de Never Say Never está criando o seu terceiro disco que se chamará Believe e será lançado pelo selo Island Death Jane Motown. Ainda estou um pouco cansado. Hoje eu voltei aos estúdios com o Tiberlady para trabalhar em Believe. Até então vou tirar uma soneca, publicou o Astro Adolescente. O Justin começou a gravar no início de 2012 Believe e deverá trazer parcerias com vários outros artistas, alguns já confirmados como Usher, Cody Simpson e Will I Am. E o novo álbum também está sendo produzido por Sean Garrett, que elogiou o talento do Astro duas vezes pelo Twitter. Eu sabia que Justin Bieber era talentoso, mas não sabia que ele era tão talentoso. Uau! E trabalhar com Justin Bieber nos últimos dias foi incrível. Coisas grandes que vão surgir. Espero! Come on! 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 Esse é o Clip Celebrities. Tem cada coisa que você vê, cada peculiaridade que você vê com exclusividade aqui em nosso programa. E você pode participar e pedir no seu Clip. Você manda um torpedo para 8801-2008 ou 8106-9800. Isso se as operadoras deixarem, né? Porque nesses últimos dias eu vou te dizer, cada operadora aí que quanto a gente mais precisa delas, elas deixam a gente na mão. Mas isso a gente deixa de lado. E já já a gente volta com muito mais. Agora confira o novo Clip de Evanescence e em seguida do Bruno Mars com o I Am. Beijo só! E aí Oà Rô 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 Eu sinto dentro I will wonder Till the end of time Torn away from you I pulled away To face the pain I close my eyes And drift away Over the fear That I will never find a way To heal my soul And I will wonder Till the end of time Torn away from you My heart is broken Sweet sleep like dark angels I'll deliver us From sorrows for once But from my heart I can't go on living this way And I can't go back the way I came Chained to this fear That I will never find a way To heal my soul And I will wonder Till the end of time Help alive without you My heart is broken Again Sweet sleep like dark angels And hear the world's change Open your eyes Still the light I denied Oh, so long Oh, so long Say goodbye 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 My heart is broken My heart is broken Release me I can't hold you I can't hold you Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí